Então, meu povo, voltei hoje, vim fazer o review, é review? Review, sobre este delineador aqui, ó, B-Buy, gente, esse delineador aqui, ele é maravilhoso, ele pra mim foi um achado nesse mês. Como no último vídeo do Salt Bancos, eu falei sobre ele, ia dar mais detalhes sobre eles, então, eu vim aqui dar esse feedback desse delineador. E o que acontece? Eu tava nessas lojas de bijuteria, de que vende acessórios, e vi esse delineador. E aí, eu pensei assim, vou levar porque ele é barato, tô precisando e não tem como encomendar outro delineador por agora. E aí, a gente tem certo receio, ou certo medo, ou certo preconceito de levar delineador que a gente não conhece, ou de marcas que a gente não conhece. E eu levei, gente, e ele é ótimo. Cinco qualidades pra falar desse delineador. Primeiro, que ele é bom. Segundo, ele é barato. Terceiro, ele seca rápido. Quarto, ele é fácil de manusear. Ele é muito fácil de se mexer com ele. E quinto, é difícil de tirar. Gente, quem mexe com maquiagem de festa de 15 anos, festa de formatura, festa de casamento, ou quem gosta de tirar foto debaixo d'água. Isso aqui não sai, é sério. Você pode ir pra festa, pode suar, você pode chorar que isso aqui não sai, velho. Mesmo se você ficar esfregando assim, não sai. Ele pode até borrar um pouco, mas ele não sai. Ele é muito bom, a qualidade dele é ótima. E vamos lá, que eu vou mostrar pra você como é que ele é e como é que ele funciona no olho e a textura e a qualidade dele. Então, já fiz aqui a minha maquiagem, né? Minha maquiagem de fundo. E aí, ele é assim. Ele é caneta. E aí, ele tem uma pontinha assim, bem afiadinha. Eu vou mostrar pra você como é que é ele no olho. Ó, aqui. Vamos ver se eu vou conseguir gravar direito. Ele não é aquele alinhador que você passa no olho e, tipo, você tem que ficar uns 10 segundos ou 30 segundos com o olho fechado e não ficar assim, ó. Boa palhaça, né? Porque já aconteceu muito comigo. Alguém pede pra fazer maquiagem, aí eu passo na pessoa. E a pessoa não tem costume de passar delineador. Aí eu passo, aí ela do nada abre o olho e fica com uns 3 olhos aqui, né? E é aquela bagunça. Então, ó. Não sai, ó. Ele tá aqui, ele não borra, ó. Tá vendo? Ele seca muito rápido. Passar no olho. Então. Agora vou tentar fazer um gatinho pra você ver. Aqui. A pontinha. Aqui. Agora o outro lado. Ó. Então. Ele dá glamour. Eu acho que é linha glamour. E outra coisa. Eu até procurei, sabe o quê? Eu procurei um rímel pra usar também. Mas sabe o que eu não achei? Eu não sei se existe, gente. Eu fui lá na loja. Voltei lá na loja pra procurar o rímel e não consegui achar. Então pra você ver. Aqui. Ele realmente funciona. Eu peguei aqui um pouco de água. Começou a suar. Então, ó. O suor. Borrou. Não. Agora vamos fingir que você tá muito emocionada. E às vezes tem que secar o rosto. Secar o olho. E aí. Você vai lá, ó. E passa. Dá aquela secadinha. Borrou? Não. Agora eu vou mostrar pra você como ele é difícil de tirar. Vamos dizer que você saiu da sua festa e que você tem que tirar, né? Peguei o mancinho desse daqui, ó. Tirou? Ó. O meu seu sai agora. Tá vendo? O meu seu sai agora. Mas ele não é fácil de você retirar. Eu tive que esfregar aqui umas... Uns quatro vezes, né? Pra tirar ele. Completo. Agora eu vou tirar o outro lado pra você ver também. Tá vendo? É claro que não vai ficar esfregando, mas ele é difícil de ser retirado. Ele não é fácil. Aqui, ó. O enço. Gente, você viu? Ele é difícil de se retirar, né? Então, eu acho que vale muito a pena você comprar. Se você gosta de comprar coisas que é mais em conta e que é mais acessível pra você, vale a pena comprar. Eu acho que você deveria investir, sabe? Se eu conseguir achar um rímel dele, vou comprar, vou testar e vou postar aqui também. E se você gostou, dá o seu like. E se você tem dúvida, faça a sua pergunta aqui nos comentários. Se você tem alguma opinião, faça a sua sugestão aqui nos comentários. Compartilha. Dá o seu like. Dá muito like. E, gente, é isso aí. Eu espero que você tenha entendido o jeito mais simples de se entender. Então, é isso aí. Fique com Deus. E muito obrigada. E tchau.